Fala aí, galera! Um grande prazer estar com vocês aqui novamente. Me chamo Vinícius Sanches e hoje vamos ao segundo bisu de Direito Administrativo. Espero que vocês gostem. Galera, pega o bisu, beleza? Vamos lá! Hoje o nosso assunto é fontes do Direito Administrativo. Veja bem, o que são fontes é o lugar de onde provém algo, é a origem. Imagina se falássemos sobre Direito Administrativo sem base, sem fundamento em nada, uma questão meramente utópica. Não, o Direito Administrativo existe. E onde ele existe? Nós encontramos a disciplina na lei, na jurisprudência, na doutrina e nos costumes. Vamos falar bem rapidamente sobre cada um deles. Lei, veja que a lei é a principal, gente. Grava aí, isso é a principal fonte do Direito Administrativo. Aliás, ele é a fonte primária do Direito Administrativo. Ao falarmos em lei, devemos entender, no sentido amplo, inclusive a Constituição Federal. E abarca também os atos normativos primários e os atos normativos ali, infralegais. Vamos conceituar, vamos entender o que são atos normativos primários. Atos normativos primários, gente, inovam no ordenamento jurídico. Ou seja, eles criam regras, eles inovam, eles criam um ordenamento jurídico. E possuem fundamento onde? Direto na Constituição Federal. Exemplos de atos normativos primários, temos a lei complementar, a lei ordinária e a medida provisória. Já os atos normativos infralegais, eles não têm o poder, não possuem o poder de inovar no ordenamento jurídico. E eles possuem fundamento nos atos normativos primários. Beleza, gente? Rapidamente, agora vamos entender essa segunda fonte importantíssima do Direito Administrativo, que é a jurisprudência. Veja que jurisprudência, para quem ainda não sabe, é o conjunto de decisões, o quê? Podem ter decisões reiteradas dos tribunais sobredeterminados, sobre certos assuntos. Veja que a jurisprudência é uma fonte não primária, mas agora secundária do Direito Administrativo. Veja que tanto o Poder Judiciário, quanto os tribunais administrativos, eles possuem, podem ter entendimentos, cada um possui ali os seus entendimentos. Exemplo é o STF, STJ, TJRJ e o Tribunal de Contas da União, tá bom? A simples jurisprudência, pessoal, meu amigo, minha amiga, não possui o poder de vincular a administração pública e o Poder Judiciário. Mas tomem cuidado, porque há decisões em controle concentrado de constitucionalidade e as súmulas vinculantes do STF, que possuem o efeito vinculante. Ou seja, decisões em controle concentrado de constitucionalidade e súmulas vinculantes do STF, elas possuem o poder de vincular a administração pública e o Poder Judiciário. E a doutrina, gente, importantíssima doutrina, são as ideias elaboradas pelos teóricos do direito. É um estudo aprofundado das normas e princípios. Ele atualiza conceitos e institutos. É uma fonte secundária do direito administrativo, que influencia a elaboração das normas e a interpretação do Poder Judiciário nos seus julgamentos. Por fim, gente, não menos importante, nós temos os costumes, que são regras informais, obedecidas de maneira uniforme e constante, com a convicção de sua obrigatoriedade. Então, entenda que é uma convicção de uma obrigatoriedade, que são regras informais, e elas são obedecidas de maneira uniforme e constante. Mas veja só, desde que respeitem a lei, são fontes secundárias do direito administrativo. Para ser uma fonte secundária, o direito administrativo deve respeitar a lei. Quais são os requisitos, gente? É aplicado por longo período de tempo, os costumes, desde que respeite a lei, e haja consciência de certa obrigatoriedade. Veja que essa fonte foi bastante afetada pelo princípio da legalidade. Até porque nós somos pautados, na essência, pelo princípio da legalidade. Os costumes ainda existem, mas estou muito prejudicado com esse princípio da legalidade. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se você gostou, curta, se inscreva, fiquem com Deus e até a próxima!